A Copa acabou há algumas semanas e a gente só falou de coisas que aconteciam na Rússia. E isso aumentou o interesse dos brasileiros pelo país. Por isso, enquanto os times voltavam para casa, a gente foi investigar, com a ajuda de professoras aqui da Universidade, um pouquinho mais sobre a Rússia. Vou dar um play para você ver. Com a Copa, todo mundo ficou ligado nesse país lá do outro lado do mundo, a Rússia. Mas o que você sabe sobre ele? Então, aprender um pouquinho sobre a Rússia. Assim você não fica falando só de futebol na hora da conversa. Não é uma boa? Por exemplo, quem visita cidades russas, como Moscou, fica logo encantado com a arquitetura de igrejas e palácios. Mas e aí? Onde vem tanto luxo? Chamamos uma historiadora para contar como era o país até o começo do século XX. Nós tínhamos praticamente um sistema feudal, centralizado, um regime autoritário e com o Kizar estando à frente dessa região toda. Não sabe o que é Kizar? Era aí que a gente explica. Kizar é uma palavra derivada de César, título dado a imperadores romanos. Os Kizares foram grandes imperadores que reinaram na Rússia durante mais de 500 anos. E foram os Kizares que criaram uma boa parte dos prédios suntuosos que hoje encantam os turistas. Como os encontrados em São Petersburgo, onde o Brasil teve seu segundo embate na Copa. Aliás, segundo dizem, foi a família Stroganov, composta por nobres que frequentavam os palácios Kizaristas, que inspirou o nome de um dos pratos russos mais famosos, o Strogonoff. Mas a receita russa é um pouco diferente dessa que nós conhecemos. Vamos chamar uma especialista em gastronomia para explicar. Foi um prato que na verdade acabou sendo propagado no mundo inteiro, só que com muitas mudanças, com muitas adaptações. Então originalmente ele é um prato russo, originalmente feito de carne bovina, com creme azedo que eles consomem muito. Mas o que é esse tal de creme azedo? Para descobrir, eu visitei um café polonês em São Paulo, o Pouska 295, que serve pratos da Europa Oriental, incluindo pratos com smetana, que é como os russos chamam o tal creme azedo. Que por sinal é uma delícia. O creme azedo na verdade ele nasce do leite caseiro, que em época que não tinha conservação ele azedava. Então ele separava o soro e tirava o creme. E tradicionalmente é isso. Hoje em dia ele já é feito de forma industrial. Você não vai encontrar muitos pratos com frutas e verduras nos pratos russos não. Aqui nas plantações elas ficam acima da terra. Com o clima da Rússia é mais fácil cultivar legumes com a beterraba e a cenoura, que são raízes. Fica embaixo da terra e resiste aos invernos. Com eles dá para fazer sopa. É uma borsche, uma das preferidas dos russos. Eu experimentei e é ótima para dias frios. A borsche é uma sopa de beterraba com outros legumes também, que pode ter carne ou não, e finalizada na Rússia em especial com creme azedo. É pena que a gente conheça tão pouco sobre a Rússia e sua cultura. Mas isso tem uma razão. Como ela era muito fechada, somente após, vamos colocar assim, 1989, que era do Muro de Belim, e vamos colocar assim, a desestruturação do bloco soviético, que você tem um conhecimento mais aprofundado do que se produzia, porque era algo que você não tinha acesso. Sem problemas. Aqui na TV Mackenzie a gente ajuda você a conhecer um pouco mais sobre esse país. E um repórter da TV Mackenzie e teve uma oportunidade que poucos brasileiros tiveram. Ele foi para a Rússia assistir dois jogos da seleção brasileira ao vivo. E de lá, mandou para a gente um vídeo com as principais diferenças entre o nosso país e o país dos russos. Eu vou mostrar para você. Olha só. Desde o fim da Guerra Fria, lá no início dos anos 90, a Rússia nunca mais tinha sido tão mencionada mundialmente. O fato é que o país também nunca esteve tão coberto por esta onda verde e amarelo e ocupou tanto os noticiários brasileiros. O motivo? O maior campeonato de futebol do mundo. Mas como é estar num país que se abriu para o mundo recentemente? Até onde o Brasil e a Rússia são parecidos ou distantes? Nós da TV Mackenzie fomos lá conferir. E torcer também, claro. E dar aquele tão esperado grito de gol que se dependesse do Mackenzie seria o maior do mundo. Bem, primeiro é preciso dizer que a Rússia é quase do mesmo tamanho da América do Sul. Mas ok. É normal ver muita gente para todos os lados. Muita mesmo. Assim como policiais e militares. E dá uma pequena pausa para aquela foto com a torcida mais animada, com fantasias pra lá de criativas. Seja em São Petersburgo, seja em Moscou, as ruas são, de uma maneira geral, muito limpas e tem sempre caminhões esquisitões como este aí, passando para fazer a limpeza. As fachadas são muito bem iluminadas. À noite, então, os centros turísticos se transformam e viram atração, o que parece ser um Natal constante, como nessa rua que dá acesso à Praça Vermelha. Ah, e quando cansar, pode parar num desses balanços pelas praças da capital, Moscou. A beleza também está embaixo da cidade. Isso mesmo. Olha isso. A maioria das estações de metrô na capital russa são verdadeiras obras de arte. Vale a contemplação. Eles sabem disso e já facilitam até para quem quer garantir a lembrança. Olha ali, ó, a marquinha para tirar a selfie. E quando der fome, hum, gastronomia, detalhe importante. Dos pratos que provei, gostei de todos. E achei bem parecidos com os brasileiros. Esse aqui, por exemplo, se assemelha a uma panqueca com frango e creme de queijo. Olha, mas como se trata de um país gelado durante o inverno, é possível que você se depare com um urso pardo, assim, ó, enquanto estiver fazendo uma refeição. Mas, nada que a gente não tire de letra, né? Afinal, onde tem brasileiro, vai sempre ter animação. E seja pelas diferenças culturais, seja pelos grandes monumentos, museus e lugares históricos, o país que sediou a Copa do Mundo merece ser colocado na listinha de destinos a serem visitados. Uma competição de robôs que, além de divertida, ajuda estudantes de engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie a desenvolverem alguns aspectos necessários para que possam exercer a profissão. Como, por exemplo, a programação, a lógica e a automação em controle. Aprender da maneira mais interessante possível, que é aprender brincando. Eles foram treinados, todos foram treinados nesse sentido, tiraram suas dúvidas e vão poder, dessa forma, enfrentar os desafios. E isso leva ao aprendizado. Acho que é importante para a gente crescer, sabe? A gente chegar no mercado de trabalho já pronto para, num mar cheio de tubarões, a gente ser mais um, sabe? E fazer a diferença. Por meio dessas ações, alunos como o Rafael e também ex-alunos, por exemplo, o Arthur, descrevem como esses eventos apresentam princípios fundamentais na profissão. Noções de mecânica. A gente não tem tantas, assim, durante o curso. Aqui, a gente pega bastante. E fora a habilidade de trabalhar em grupo, de trabalhar sob pressão. Muitas vezes o robô também não está pronto já no dia da competição. Eles ainda estão programando no dia. Então, tudo isso que vai ter mais para frente no mercado de trabalho, eles estão tendo uma breve experiência aqui. E é através desse incentivo que os alunos experimentam a sensação de como é o mercado de trabalho. Os projetos pedagógicos da nossa universidade, em qualquer área do conhecimento, sobretudo na engenharia, eles têm uma diretriz de associar a teoria com a prática. Eles têm que mostrar para a comunidade que o dele é melhor do que o dos seus concorrentes. E esse espírito de competição é importante para os alunos, porque é isso que eles vão encontrar no mercado de trabalho. Antes de acabar o programa, eu gostaria de mostrar uma matéria curtinha, feita por um dos nossos alunos do curso de jornalismo da Mackenzie. É porque aqui, os alunos são sempre incentivados a produzirem as suas próprias matérias, mesmo em época de Copa. Dá só uma olhada. A Copa acontece de 4 em 4 anos. Enquanto você espera pela sua próxima edição, que tal conhecer 5 curiosidades da Seleção Brasileira na história das Copas? Você já deve ter ouvido alguém chamar a Seleção Brasileira de Seleção Canarinha. Mas por que desse apelido? Como foi escolhida a roupa que vestiria a nossa seleção por mais de meio século? Em 1954, foi realizado um concurso para a escolha da vestimenta. Aldir Chilê, desenhista gaúcho, venceu outros 200 candidatos ao criar o famoso uniforme canarinho, com calção azul e camisa amarela, em referência ao idolatrado Pássaro Canário. Você já pensou no que você fazia aos 17 anos de idade? Estudava? Decidia a escolha da profissão? Pois é, a vida do repelé foi um pouquinho diferente. Em 1958, aos 17 anos de idade, Edson Arantes do Nascimento deixava-se o nome marcado como o jogador mais novo a balançar as redes da competição. Com certeza, você já escutou aquele velho ditado de que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Mas a história da Seleção Brasileira e da taça Jules Rimet está aí para desmenti-lo. A taça que pertencia à Seleção Brasileira chegou a ser avaliada em 30 mil libras, o que equivale a 114 mil reais. O prêmio mais disputado desse planeta acabou sendo roubado pela primeira vez em 1966, na Inglaterra. Já em 1983, a taça desapareceria de vez, ao ser roubada da sede da CBF, no Rio de Janeiro. Depois de aprendermos que nunca podemos duvidar dos raios, quem subestimaria o aparecimento de um furacão? Pois é, a Seleção que deseja atingir o lugar mais alto do pódio precisa realizar sete jogos até o término da competição. Mas você sabia que o único jogador da história a marcar ao menos um gol em cada partida é brasileiro? Pois é, o ano era de 1970 e a fera atendia pelo nome de Jairzinho, também conhecido como o Furacão. Para finalizar esse drops, não poderíamos deixar de falar do maior artilheiro de todos os tempos, Ronaldo Luiz Nazário de Lima. Calma, ainda está em dúvida? Sim, é ele mesmo, o Ronaldo Fenômeno, participando de quatro copas e marcando 15 gols. E nada melhor do que encerrarmos o Drops de hoje com Bola nas Redes. Até a próxima! É isso aí! Eu vou ficando por aqui. Mas não esquece, hein? Todos os sábados tem Mackenzie em movimento, um mundo de novidades e conhecimento para você. Até semana que vem! E até a próxima! Obrigado.